O MG Record para toda a região leste e parte da região nordeste já está no ar, 6 horas e 55 minutos. E você vai ver na edição de hoje o caso que está assustando os moradores da área rural de Inhapim, no Vale do Rio Doce, o aparecimento de uma onça que está atacando os animais domésticos da região. Polícia militar a caça para prender o comparsa do homicídio de um homem na cidade de Periquito. Um suspeito já foi preso pelos militares da PM. No Vale do Aço, caminhão tomba no perímetro urbano da BR-381, em Patinga. A motorista levou um susto. Junho Violeta, mês é dedicado à celebração do Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E também no Facebook da TV Leste, facebook.com.br MGRecor.com.br MGRecor.com.br MGRecor.com.br